Boa tarde mais uma vez, boa tarde para vocês, viu minha poeta, vou declamar um poema da minha autoria, um poemeto na verdade, da minha autoria sou mulher, sou poeta, sou dinâmica, sou alegre em demasia, fico bem mais romântica escrevendo minha poesia, amo a natureza pela beleza que me traz, Deus me ilumina, mostrando que sou capaz, já naveguei e voei e saí dessa gaiola, das coisas desapeguei e tudo que extrapola, parei de tropeçar, enganos e desenganos, não vou mais me enganar, sinto-me vencedora por tudo que já fiz, sou mulher, sou sonhadora e sou feliz, farei o que eu quiser, pois irei realizar os meus sonhos de mulher. Obrigada. Obrigada.